O que é que o título te diz sobre a história? O que te mostra a imagem? Lê o texto. Clica nas palavras a cinzento para saberes o seu significado. Liga cada item da esquerda à opção correta da direita. Clica nas palavras a cinzento para saberes o seu significado.